Fala galerinha, dando mais continuidade aqui ao montamento do motor Fire aqui, rapaziada O que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou estar montando aqui Essa aqui é a gaiola, que vai aqui em cima aqui O que eu vou estar fazendo? Agora eu vou estar montando aqui, rapaziada As bronzinas aqui na gaiola Beleza, galera? Vou montar de um por um aqui, ó Já higienizei bem higienizado aqui, pessoal Vou estar montando aí Agora eu brinei Flé Agora a outra aqui, rapaziada Coloca certinho aqui Agora a última Beleza, agora o que eu vou estar fazendo aqui, rapaziada Agora eu vou vir comprando aqui, ó Tá limpando aqui Tá limpando aqui Limpando aqui A borzina nova, galera Você tem que tá limpando aqui Pra depois você estar Passando um óleo aí, beleza? Prontinho, galera Agora eu já limpei aí O que eu vou fazer agora aqui? Agora eu vou estar passando aí, rapaziada Silicone Pra pegar o silicone aqui Já tô com o silicone aqui, galera Agora eu vou abrir ele aqui Tô só com a mão aí, pessoal Mas não dá nada, não A mão também não consegue Já abri ele aqui, pessoal Agora eu vou dar uma Só dar umas pepinadinhas aqui De silicone Não precisa ser muito, não Só pra dar uma Tirar aqui, ó Onde que tá Arranhado E é só Só essa amixaria mesmo aí, galera Coloca mesmo Agora eu vou vir com o dedo aqui, ó Vou vir com o dedo espalhando Mesma coisa Aí, ó Agora o que eu vou fazer aqui, galera Agora eu vou vir com o óleo aqui, ó Vou vir com o óleo aqui Pingando aqui dentro Aqui, ó Vou tirar o óleo aqui Agora eu vou vir pingando com o óleo aqui, galera Pingo aqui Pingo aqui Pingo aqui Pingo aqui Pingo aqui Como é que eu vou saber o lado, galera Observe aqui, ó Esse aqui é o buraco aqui, ó Da vareta de óleo Então ele é aqui, né Então quer dizer o quê? Quer dizer Que ele é desse lado, né, galera Vou mostrar aqui Quer dizer que ele é deste lado assim, pessoal Dessa forma aí Vou botar os parafusos para colocar aí, galera Os parafusos aqui no jeito Já na vazia Agora eu vou botar os parafusos aqui Agora eu vou botar os parafusos aqui Vou botar aqui de um por um Aí eu vou botar colocando aqui Vou botar um aqui Outro aqui Higiênica é importante nessa parte, hein, galera O motor tem que ser limpo Vamos botar sujeira no motor, beleza, galera? Parafusos aqui, um por um Galera, é isso aí Vou finalizar aqui essa parte, galera Peço a quem gostou aí, galera Se inscreve no canal aí Dá um joinha aí, beleza, galera? Vou trazer para vocês o passo a passo aí, ó Olha por dentro Zé heradinho por dentro, beleza, galera? Daqui a pouco eu volto aí com mais um A próxima etapa aqui Beleza, galera? Vou cortar esses parafusos tudo aqui Senão vai ficar muito cumprido o vídeo aqui, pessoal E daqui a pouco eu volto aí com mais uma parte Nós montando mais coisa aí, beleza? É isso aí, finalizar o vídeo e fui!